Que beleza, gente boa! É bola comigo, Sassarica! Vai, vai, vai! Requebra! Ou requebra, requebra, requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Requebra, requebra, requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Requebra! Requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Requebra, requebra, requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois o homem não vive, seu sentimento não admitir Já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Não, não, pois o homem não vive, seu sentimento não admitir Pode requebrar, pode requebrar! Requebra, requebra, requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Requebra, requebra, requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Requebra! Requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Requebra, requebra, requebra sim! Pode falar, pode rir de mim! Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Requebra, 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 requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Até o chão Embaixo, 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 embaixo Oh, oh, oh Em cima, em cima, em cima, em cima Oh, oh, oh Embaixo, embaixo, embaixo Vai manhã Oh, oh, oh Em cima, em cima, em cima, vai Assim eu vou até amanhã de manhã, minha comadre Ai, que gostoso Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima E aí, por que você não desceu? Desce tudo em baixo, comigo, vai Ai, sim Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Agora é o seguinte, todo mundo sassaricando Dançando, requebra, colobu, vai Embaixo, 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 vai Embaixo, mãe, embaixo, vai É bola, tio, é bola, tia O pai também vai, 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 vai Vai, 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 vai Oi!